Justiça Federal no Rio de Janeiro converte em preventiva a prisão do presidente afastado do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman. Na decisão, o COBE e o Comitê Organizador Rio 2016 foram intimados a apresentar e-mails da secretária de Nuzman, Maria Celeste de Lourdes. Ele pagou, inclusive, advogados, uma das denúncias de 5 milhões com o dinheiro do COBE. 5 milhões é que a boca de fumo da Rocinha movimenta por ano. Vocês não ouviram errado. 5 milhões de reais é o conjunto das bocas de fumo, expressão usada da Rocinha, um dos símbolos do crime organizado do Rio de Janeiro, movimenta por ano. O Nuzman, numa operação, roubou 5 milhões. Isso pra vocês compararem o que é crime organizado. Crime organizado não é o Rogério 157, é o Carlos Arthur Nuzman. E agora a preventiva é mais comprida, né? Bem mais comprida. Ele estava em prisão provisória, 5 dias, se o juiz pode dobrar, dá mais 5. Eu imagino agora que o juiz deve ter fundamentado a preventiva na defesa da lisura da instrução criminal. Ele tem poder pra influir. Aí quer dizer o seguinte, até o fim do processo ele fica preso, a não ser que o tribunal reforme.